Pessoal, terminou agora a primeira live dos membros de 2024 Batemos mais de duas horas de papo sobre todos os assuntos Com vocês entrando na tela e a gente conversando pessoalmente E ainda sorteei canecas e luvas do sexto round Então se você é membro do canal, no final dessa resenha vai estar o link aqui do lado É obrigatório ir lá conferir se você pelo menos vai receber um prêmio nosso em casa Sem contar que o bate-papo é sempre muito engraçado e acalorado Beleza? Então vamos para a resenha antes Slam Mahashev está machucado Seria o prato principal da estreia do UFC na Arábia Saudita, dia 2 de março Mas não terá condições Aí como no dia 9 de março começa o Ramadã Mês sagrado em que os muçulmanos fazem jejum do Nasir ao pôr do sol O retorno do campeão dos leves agora está previsto para junho Mais precisamente, 8 de junho, segundo o próprio intuit recente 8 de junho, pay-per-view contra o Gate Novembro, UFC Madison Square Garden Oliveira ou Arman Fevereiro de 2025 qualquer um, se Deus quiser Bom, vamos desempacotar primeiro essa declaração Porque se esse for o plano mesmo, alinhado entre lutador e empresa Já dá para cravar algumas consequências Em primeiro lugar, Slam deu um mole Esse fevereiro de 2025 contra qualquer um Poderia ter sido substituído por fevereiro de 2025 Contra o campeão dos meio-médios Porque se passar por Gate e o vencedor de Charles vs. Tsarukian Slam terá quatro defesas de cinturão Estabeleceria recorde histórico no peso leve E mereceria a tentativa de duplo campeonato Como esse tweet viralizou, circulou o mundo Ele perdeu uma oportunidade de estabelecer esse calendário, essa agenda Na cabeça do público E digo mais, se o Slam for bem-sucedido nessas três rodadas E esse, claro, é um enorme C Ele se aposenta aos 33 anos Como o aluno mais bem-sucedido do seu Abdumanap Nurmagomedov Porque imagina só Para o padrão de vida dos caras Slam já terá dinheiro para duas gerações E com os seguintes feitos esportivos Campeão mundial de combate sambor Maior campeão peso leve da história E o décimo duplo campeão do UFC Sendo apenas o quinto a fazer isso de forma simultânea Se quiser entrar em lista ainda mais restrita Defende uma vez o cinturão dos meio-médios E se junta a Henry Serrudo, Amanda Nunes e Daniel Corbier Os únicos que defenderam ambos os cinturões Nessa hierarquia Como o pessoal gosta de lembrar que o Corbier avançou no vácuo Deixado pela ausência do John Jones Mahashev ainda integraria o top 3 Como diria David Goggins Viraria um incomum entre incomuns Mas aí é sonho Vamos focar aqui no mundo real A primeira coisa que achei estranha foi Que tá confirmado pela primeira vez Que a semana internacional da luta Vai ser no final de junho, dia 29 E não em julho, como é a tradição 29 de junho, inclusive, é a data do retorno do Conor McGregor Evento especial contra Michael Chandler O UFC vai mandar dois grandes pay-per-views em junho Atacar a carteira do fã americano, né? Um evento com o McGregor e outro com o campeão dos leves Não é prática da empresa fazer isso Mas o Slam também não inventou essa data 8 de junho Foi o que passaram pra ele Se for o caso, junho será um mês poderoso A primeira treta já tá aí Na data Quer dizer, o Charles que tinha o title shot prometido Mas não quis esperar até junho Pra não completar um ano de natividade Foi lá e matou um tremendo abacaxi no peito Topou o talentoso Armand Saruken Pra ajudar a compor o combalido UFC 300 Aí ele vence E tem a fila furada pelo Justin Gates Que foi finalizado por ele E não fez nada de novo Apenas esperou sentado É sacanagem Munido dessa informação Que o Slam voltaria 8 de junho Era melhor o Charles esperar mais um mês e meio E voltar direto pro cinturão Porque de fato Não dá pra lutar 13 de abril e 8 de junho Nesse nível de competição Porque ainda no melhor dos cenários Vença rápido Sem sofrer danos Não dá pra emendar Dois campos pra 5 rounds assim Mas, né? Também não é o fim do mundo O vencedor de Charles vs Saruken Estará inegavelmente com o title shot nas mãos E será contemplado até o final do ano Mas será mesmo? A real é que essa ordem Sugerida pelo campeão É necessariamente ruim pra esses dois Mas principalmente pro Charles do Bronx Por quê? Vamos lá Gate vai ser zebra Beleza Mas também tem a sua chance De chocar o mundo em junho O cara traz coice de mula Mão duríssima E na teoria O seu wrestling deveria ser suficiente Pra parar as quebras O lance é que se Gate vencer A primeira defesa de cinturão dele Não será Charles ou Saruken Vai ser a revanche imediata Contra Mahashev Lembrem-se que 2024 é o ano Em que mais capital árabe Entrará no UFC em toda a história E Islã É o lutador muçulmano Número 1 do planeta E ainda que Islã vença Mantém o favoritismo Só trouxa Cai nesse papinho De lutar em novembro No Madison Square Garden Porque a chance dele ser alocado Em Nova York No card de novembro Quando o pay-per-view Do final de outubro É em Abu Dhabi É zero Pessoal Os Emirados Árabes Unidos Pagam 25 milhões de dólares À vista Por um pay-per-view do UFC É o maior investimento Entre qualquer cidade do mundo Nem Riad Na Arábia Saudita Chega nesse desembolso E quem vocês acham Que eles querem na luta principal Então a chance do Charles Pegar o Islã direto Sem o duríssimo Tsaroukan Como intermediário E em território neutro Era agora No meio do ano E esse filé Vai ficar pro Justin Gates Que repito Nada de novo fez E já desperdiçou Dois title shots Só é um desafio inédito Pro campeão Não sei se a equipe do Charles Teve acesso A esse planejamento Do Mahashev Antes de fechar A luta contra o Tsaroukan Provavelmente não Provavelmente o russo Só abriu o jogo Depois deles terem fechado De repente Imaginaram Calcularam Que o Islã Só fosse voltar No final de julho Agosto E daria tempo De se recuperar Do UFC 300 Ou até ficaram tranquilos Com o cenário Porque a vitória De fato Garante o title shot Mas pra quem acha Que local e timing Importa Se o plano do russo Se materializar Das duas uma Ou o Charles Vai ter que esperar Um ano sentado De toda forma Caso o Gate vença E o UFC Conceda a revanche imediata Ou as malas Serão arrumadas Pra mais uma visitinha De uma semana ao deserto Mas claro Esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos O que vocês acharam Do plano do russo E como os dominóis Caíram No peso leve A arrumação Que acabamos tendo Comentem livremente Aqui embaixo no vídeo Deixa o like Por favor Antes de fechar essa janela É a forma de você Retribuir O nosso trabalho Aqui no sexto round E se você é membro Do canal Não perde a live Dos membros Que terminou Agora há pouco Batemos quase Mais de duas horas De bate-papo E sorteamos Canecas E luvas Do sexto round Se você é membro É obrigatório Clica no link Aqui do lado E confere Se você vai receber Um dos prêmios Em casa Porque você tem que Deixar o seu endereço Não perde também A resenha de ontem à noite Que foi sobre John Jones Nos deu uma péssima notícia Vai mesmo se aposentar E não tem blá 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 Clica no link Aqui do lado E você confere também Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã